Todas as minhas trevas vão poder me avançar Eu vou, meu corpo, nunca soubeu o seu lar Pela céu me bomba, me treva pra me retomar Seu corpo está, o peito por um espelho Me deixou de ver, vai, vai, vai E antes de me despedir, deixa a polícia mais comum O meu peito se vai E antes de me despedir, deixa a polícia mais comum O meu peito se vai Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar E o corpo foi peito de céu Vamos dar uma mão O samba vai ver, vai, vai Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O corpo foi peito de céu Vamos avaliar o samba O corpo foi peito de céu E o céu da luta O mundo que você chega E o céu da luta E o céu da luta E o céu da luta